Tocodoc News 63 tá no ar pra você que quer se atualizar no universo do Tokusatsu, quer ser feliz, quer ver coisas legais para comprar, o programa é esse, já vou mandar um negócio pra você aqui que o programa aqui tá muito legal, esse programa tá muito legal e, e, estamos chegando no programa 300 do Tokodoc, 300, 300, 300 programas, e o programa 300 eu quero comemorar com vocês, com a ajuda de vocês, quero fazer um Tokodoc Responde, e eu vou explicar logo mais como é que vai ser isso, você fica acompanhando aí, porque eu também quero falar um negócio muito legal, tá quase, 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 passamos 95 mil inscritos, tá quase nos 100 mil inscritos, 100 mil inscritos, 100 mil inscritos, chama aquele seu coleguinha que não conhece o Tokodoc, Eu sei que tem uma galera que só fica rodando pelo Facebook, vendo um monte de coisas pelo Facebook, mas não tá aqui no canal, chama esse povo pra ver o Tokodoc, e aqui é a coisa que é pensada pra vocês, chega aí, vai. E eu comentei no último News sobre o Jiraiya, possivelmente aparecendo em Power Rangers, e sim, teve sim um personagem ninja em Power Rangers, mas não foi o Jiraiya, foi o Skyfire, como eu falei no outro programa, o Skyfire, mas Danilo, eu vi na foto aí, e tá aparecendo o Jiraiya, bom, a roupa é do Jiraiya, assim como em Power Rangers Ninja Steel, Super Ninja Steel é Ni Ninja, né, mas, não é o Jiraiya, ele se chama Skyfire, é outro personagem, só aparece Jiraiya, tipo você com essa camiseta aí, que não foi você que criou. Essa camiseta você comprou na loja, o pijamão que você usa lá, do Mickey, né, o Mickey não foi você que criou, você tá usando, então é isso aí que eles fazem lá, a Saban e a Toei trabalham juntos para que os personagens se difundam pelo mundo. A aparição foi no episódio 14 de Super Ninja Steel, por enquanto tem até quando eu gravo aqui, só passou na França, vai passar no resto do mundo logo mais, no Brasil não se sabe quando, mas passa Super Ninja Steel, e outra sempre que passa é na Cartoon Network, que se você é BR e quer assistir, Cartoon Network. Essa aparição aí já tinha rolado no 34, né, no episódio 34 de Ni Ninja, eu fiz o review aqui no canal, tem o review do episódio 34, com um monte de coisa que passou. Danilo, você vai fazer o review desse também? Eu sei, porque eu não vi ainda, só passou na França, quando chegar no Brasil a gente vê o que acontece, mas se você quer ver o review do Ni Ninja, você que só viu a versão Power Rangers, quer ver, tem o link, tá na descrição desse vídeo aqui, não perde, hein. O mais louco é que no Power Rangers ele só apareceu transformado, né, não teve um ator, né, o Takumi Tsutsu e o Jirai original participou do Ni Ninja, mas no Power Rangers Ninja Steel, no Super Ninja Steel, não, não teve, teve só o Sky Fire como roupa já transformada, como xerife espacial Sky Fire, e mais uma vez falando, gente, não é o Jiraiya, parece o Jiraiya, mas não é o Jiraiya. Ah, mas eu quero ver o Jiraiya, bom, você vai lá na Tokusatsu TV, que lá tem o Jiraiya original, né, você não é obrigado, lembrando que você não é obrigado a assistir Power Rangers, nem gostar do que passa lá, você nem tem que ver, né, ah, fiquei sabendo, beleza, passa reto, né, você não tem que se importar com isso aí, né, o Jiraiya não paga suas contas, né. Em cima disso eu tenho dois comentários muito importantes, primeiro, o Takumi Tsutsu, que é o ator original do Jiraiya, viu, gostou, elogiou e falou muito legal, abre aspas, tirado do blog dele, soube que Jiraiya apareceu em Power Rangers, e eu me pergunto se é a primeira vez que esse personagem aparece na TV americana. Bem, eu não tô aparecendo, mas eu tô bem feliz, vai em frente Jiraiya, gamba, se o homem falou, né, que o dono, o pai, o cara que vestiu a roupa, o cara que foi o Jiraiya falou, o que que nós vamos reclamar, né. Comentário 2, isso só aconteceu porque a Toei, que é dona, que é a única que pode falar alguma coisa sobre o Jiraiya, deixou, né, a Toei cedeu os direitos pra Saban, ainda não é a Rasbo, a Rasbo só ano que vem, só pra Saban, Saban, nossa, mas a Toei é uma vendida, ela é uma vendida, né, Ela precisa de dinheiro pra poder continuar produzindo coisas e colocar outros personagens, e o Jiraiya de novo, o Space Squad, o Jaspão de novo, tudo que vocês querem ver, é uma vendida, é uma comprada, na verdade, né, porque o pessoal compra os direitos, é assim que funciona, gente, é money, money, money. Ah, mas e os fãs? Os fãs é que tem, cara, fã é fã, fã só assiste. Qual foi a última vez que você comprou alguma coisa relacionada ao Jiraiya oficial? Qual foi a última vez que você assistiu alguma coisa oficial do Jiraiya pagando? Você não faz isso, então você não banca o Jiraiya, você não banca a Toei, você não banca nada, é em acordo entre eles, tem que ver se a gente quer, a gente não quer, a gente não vê, né, é igual futebol. Eu não gosto de futebol, eu vejo futebol? Não. Eu não gosto de novela, vejo novela? Não. Então, acabou, fica enchendo o saco dos outros, né. E como que fica a exibição no Brasil, Danilo? Vai passar no Brasil? Vai, vai passar no Brasil, porque Jiraiya não passa originalmente em canal nenhum, TV aberta nem fechada, só na Tokusatsu TV, mas, então, fica-se liberada a exibição do Jiraiya em Power Rangers na Cartoon. Sim, senhor. E sem esse papinho de estragou minha infância e não sei o que, sua infância já passou, você já é marmanjo adulto, vai trabalhar pra pagar suas contas e deixa a Toei pagar as contas dela, vendendo direitos que ela quiser. Vamos falar de direito no Brasil também, que isso aqui é muito legal, Brave Storm, que é aquele filme que eu já falei várias vezes aqui, que já tem data de exibição nos cinemas brasileiros. Fica ligado porque é já que tá sendo distribuído pela Sato Compra, e vê se na sua cidade vai ter aí, ó, Espaço Itaú de Cinema, no dia 22 de setembro, no Cinépolis dia 26 de setembro, e no Cineflix dia 28 de setembro. Eu já vi esse filme, eu recomendo que você faça o mesmo, vá no cinema, valoriza, porque já, já tem review aqui no Tokudok, eu vou fazer o review desse filme aqui, eu já vi, eu já vi, ó, e aí fica a dica pra você assistir também. Ah, eu quero que a Sato Company traga mais filmes de Tokusatsu pro Brasil. Vou te contar um segredo, sabe como é que isso vai acontecer, cara? Ó, só segredo aqui entre a gente, você tem que se ligar. Sem bilheteria, não dá pra trazer mais filmes, não dá pra valorizar, tem que valorizar. Vai lá assistir, quanto mais bilheteria, mais vontade de trazer outro. Simples assim, a gente vai lá, dá moral, pra que a Sato fala, opa, esse teve moral, vou buscar um novo filme de Tokusatsu, sabe aquele filme que você quer muito ver, seja velho, seja novo, aquela série, tem que dar moral pra quem traz. Vai lá no cinema, é sério, é um filme bacana, cara, eu gostei, você vai ver o review quando eu soltar. Aliás, a Sato Company deixou um questionário online pra que você responda, e ela quer saber mais sobre você, sobre o que você quer, o que ela quer, o que ela pode ir atrás, algo pra... Aquela parceria legal, ela quer fazer com você, pediram pra soltar esse link aqui, não posso deixar de soltar, porque é importante. Link na descrição, você vai lá quando acabar esse vídeo, não vá agora, espera que tem mais coisa aí. Tá afim de gastar uma grana? O Keytizer, o transformador de Mega Silver, de Mega Ranger, agora está em pré-venda, com entrega pra fevereiro de 2019. Além dessa peça aí, que vai vir igualzinha da série, você vai ouvir sons dependendo da combinação de números que você apertar. Você vai pagar aí 320 reais pra receber no conforto do seu lar, e sair pensando aí que você é o Ranger Prata. Danilo, ouvi Power Rangers no espaço, posso ser o Ranger Prata? Pode, vai lá, compra, manda bala, depois comprar é seu. E eu comentei no último Tokudok News que tava saindo o relógio do Kuga, e agora também estão saindo em pré-venda o do Hibik e o do Faz. Começando pelo mais barato aqui, o do Hibik vale 915 reais, e vai ser entregue em março do ano que vem. Ele vem com essa tampa aí que abre, você aperta o gatilho ali, ó lindo, você mexe pra ajustar o tempo do relógio, né? E tá cheio de detalhes, olha que bonitão. O do Faz, que é um pouco mais caro, sentou, senta aí, ó, 1.330 reais, é uma nota, hein? Ai, meu coração, que dor na minha conta bancária. Também com entrega pra março, esse aí não é de ponteira digital, e é importante comentar que os botões e os detalhes são só decorativos, é só um relógio mesmo, tá? Você não vai se transformar não, mas é bonito. Seguindo nas compras aí, olha o shopping do Tokudok pela linha SH Figuarts, tá saindo o Kamen Rider Brave Fantasy Game Level 50. Por 240 reais, você leva também 4 pares de mãos, além do boneco, claro, e a espada. E espera pra receber aí em casa em fevereiro do ano que vem. E lembram dessa arte aí que eu mostrei algumas edições atrás, e uma galera pirô, tipo, uma galera incluindo eu aqui, né? Agora já tem infos, e essa tá saindo no final de setembro, um artbook chamado Rescue Police Secret Files, igual você tá vendo aí. Vão ter artes de O Inspector, Soul Brain e X-Draft, séries de 90 a 93 feitas pelo artista Tsuyoshi Nonaka. Vai ter pôster, comentários e ideias das criações, incluindo brinquedos. Só não achei a quantidade de páginas, cês me desculpam se alguém já achou aí, comenta aí embaixo, mas tá valendo 100 reais, e, cara, nem é tanto, né? Uma arte dessa? Falando nisso, é o momento de O Inspector atualmente, né? Cês viram que o Masaru Yamashita voltou, ele apareceu, ele apareceu, cara? Brincadeira? Olha o moço, parece que... Ele envelheceu, mas não tá tão ruim, hein, cara? Envelheceu bem. Anos depois de ficar sumidão, ele tá ao lado de Quinti Sakamoto, diretor de Space Squad, e aí também teve um negócio ali no filme de Q-Ranger com Space Squad, né? Cuidado com os spoilers aí, não comenta muita coisa aí embaixo, tem gente que não viu, não saiu legendado esse filme ainda, tô esperando, assim como vocês, mas tá aí o Fire, né? O cara tá... Que será, hein? Saiu também o cartaz do final da trilogia do Godzilla, que tá na Netflix. Essa é a terceira parte, que vai se chamar Godzilla The Planet Eater, algo como O Comedor de Planetas. A gente vê aí, além do Mostrão, Kingdora e Raul, o protagonista desacordado. O filme vai estrear nos Cinemas Japas no dia 3 de novembro, daí já entra na Netflix de lá, e provável que só em janeiro do ano que vem esteja liberado por o resto do mundo, incluindo o Brasil. Dá uma ligada no cartaz inteiro aí, que bonito. Eu já fiz review, essa é até a terceira parte, eu já fiz review das outras duas, da primeira e da segunda também, tá na descrição pra você, não perde, não tem spoiler. Mesmo que você viu ou não viu, vale a pena ver pra gente trocar aquela ideia legal sobre o filme. Tá uma animação bem interessante, tá bem legal. Nunca se viu um Godzilla tão grande, hein? E tá chegando mais uma nova série de Garo. Kami no Kiba Jinga é a nova série da franquia, que tá estreada no Japão agora aí, dia 4 de outubro, tá pertinho. Esse cara que você tá vendo é Masahiro Inoue, o ator, que tá de volta no papel, que ele já havia feito em Gold Storm, né? Em 2015, ele mesmo que você já deve ter visto aí fazendo Kamen Rider. Decade, é o próprio ator, é o cara. Você tá vendo pedacinhos do trailer, mas o link pra ver inteiro eu deixo na descrição. E mais um Super Sentai vai ser lançado na terra dos Power Rangers. É piada, porque a terra dos Power Rangers é basicamente o Japão, que a gente sabe que é tudo feito lá, né? A Short Factory continua levando material original aos fãs de Power Rangers, dessa vez, Gal Ranger, mais do que confirmado, tá saindo por lá, ou seja, quem viu o Força Animal, o Wild Force vai ter a possibilidade de assistir os originais de forma legalizada, bonita, num box com qualidade, né? O box vai custar 250 reais, vai ter os 51 episódios com áudio original e legendas em inglês, prometido pra dezembro desse ano, ou seja, tá quase aí. Sabe aquele seu amiguinho desinformado que fica comentando e brigando em redes sociais, Ai, mas Super Sentai não pode ir mais no Ocidente, porque essa banha do mal. Ó, tá aí uma prova que não, né? Tá aí uma prova que tá saindo mais uma prova, eu canso de falar isso aqui, tem um povo que não entendeu. É meia dúzia que não entendeu. Vamos trazer essas meia dúzia aqui pra entender? É lógico que pode, né? Tanto que tem Tianjman e Flashman legalizado no Brasil, e a Super Sentai. Caramba, tem Power Ranger no Brasil, Tianjman e Flashman, que é Super Sentai. Sua matemática não bate se você acredita que Ocidente não pode ter Super Sentai. Sinto muito. Ah, mas então, por que que não passa mais? Talvez porque ninguém se interessa. Sai do Facebook, sai do YouTube agora, vai lá, ganha uma grana, compra a série, traduz, legenda, dubla, vai numa televisão, leva tudo e fala, quero passar. Aí, quem sabe, passe. Alguém tem que fazer, se ninguém tá fazendo, aí achou a chance de revolucionar, hein? Vai lá. Tô meio ácido hoje. Ok, eu acordei com a tocha. E meu amigo Marcelo Robocop participou do The Noite do Danilo Gentili. Cara, que demais. Olha só a entrevista do menino, tá inteira na descrição. Depois, se você não viu ainda, você tá marcando. Esse cara é sensacional e ele merece. É, ele fez esse capacetinho aqui e aqueles outros que eu já mostrei, que eu andei nos eventos aí. O menino é bom. Mereci. Parabéns, Marcelão. Um junto, cara. E eu dei uma entrevista muito legal pro site Teoria Geek também. Vou deixar um link pra você ler, só um trechinho aí, só um pedacinho da página de uma entrevista bem bacana. Não perde, leia também, porque vamos valorizando Tokusatos pouco a pouco desse jeito aí. Dá um clique ali, dá um clique ali, mas não em porcaria, coisa boa. Ah, e eu falei que eu ia fazer o Tokudok Responde no Programa 300. Vou deixar esta imagem aqui no Instagram. Se você não me segue no Instagram ainda, cola lá, é arrobatokudok. Tá lá no Instagram, nesse link que você tá vendo aí embaixo. Procura o link também na descrição, como sempre. Procura lá, vamos trocar mensagens legais. Se me deixa a pergunta, eu gravo as respostas pro Programa 300 do Tokudok. Quanto tempo de programa terá? Depende da quantidade de perguntas. Então mandem perguntas legais. Comenta aqui embaixo, o que você acha? Um programa de 10, 15 minutos, meia hora respondendo perguntas? Eu não sei o quanto vocês aguentam me discutir falando tanto. Mas deixo pra vocês. Tá na mão de vocês, a culpa é de vocês. Se tudo acontecer legal ou não, tá na mão de vocês. Se você gostou do vídeo, larga o like. Esse foi o Tokudok News 63. Não deixa de se inscrever, contar pros amiguinhos. Vamos atingir aí os 100 inscritos. A gente se fala no próximo. Abraço. Valeu!